Olá, eu sou Patrícia Alana e você está no Momento Cidadão. Hoje eu quero convidar você a refletir um pouco sobre o empresariado no Brasil. Recentemente, nós vimos o sétimo homem mais rico do Brasil, André Esteves, sendo preso. Exatamente por uma relação duvidosa com o poder público. O líder do governo no Senado, o senador Delcídio Amaral, declara publicamente relações duvidosas e nada éticas com André Esteves, que é dono de banco, de hospitais, de estacionamentos, de empresa de lixo, inclusive algumas delas aqui na Bahia. E a gente começa a perceber que ganhar dinheiro e fazer riqueza não pode ser tratado de uma forma tão simples como as pessoas vêm tratando. O importante hoje é nós refletirmos como cada cidadão, cada empresário, cada político alcança o enriquecimento. Se você hoje, como cidadão, aqui desse município de Lauro de Freitas, está trabalhando, dialogando, mantendo relações com empresários, com amigos ou até com políticos, e você percebe que aquele enriquecimento, aquela fartura, aquele consumismo exacerbado, ele não está associado à ética, é hora de você se posicionar. É hora de você parar, pensar e dizer, olha, chega, eu quero crescer e eu quero andar com quem cresce, mas aliado à ética. O André Esteves, apesar de muito jovem, conseguiu envergonhar os brasileiros com essa relação duvidosa com o poder público. Praticamente boa parte do dinheiro da Lava Jato passou pelos bancos do André, com conta inclusive na Suíça. E nós temos que assistir isso tudo do sofá da nossa casa. Queria que você refletisse comigo sobre a importância da origem da riqueza dos empresários no Brasil, dos políticos no Brasil, de todos aqueles que enriquecem. O que é a riqueza para você? Ela pode vir de qualquer fonte ou você associa a riqueza à ética e ao respeito ao dinheiro público?